Na minha apuração, nas conversas que eu tenho tido, é algo que dificilmente vai avançar, a não ser que Marcos Brás, Bruno Spindle, Landim, a cúpula flamenguista, consiga convencer o Dudu de que ele teria um espaço no Flamengo, que seria bom para o Dudu ir para o Flamengo, e aí o staff dele também, que é o André Cury. Então é uma negociação, uma conversa que está em curso, mas ela não está acontecendo na questão de negociação com o próprio jogador. Bom, PVC, rolou um fica Dudu da torcida do Palmeiras, o que você pode contar para a gente? Bom, por partes, ontem, depois do jogo Bahia, o Abel conduziu um treino, na verdade não foi o Abel, foi o Castanheira que levou os jogadores que tinham participado de menos de meia hora do jogo, então Wanderlán, Luíde foram para o campo, fazer um espaço com a chão, metade do gramado só, os jogadores dividiram em dois grupos, dois times, e o Dudu num desses times que começou perdendo de 4 a 0. Depois, o Dudu começou mal o treino, e depois ele subiu de produção, e deu quatro passes para gol, e o time dele virou o jogo. Nesse treino, participaram Riai, Maurício, Felipe Anderson, Dudu, Wanderlán, e boa parte do elenco. Ainda havia, no estádio, uma parte de torcedores que estavam no restaurante, num dos restaurantes do Aranás Parque, atrás de um dos gols, atrás do gol da piscina, e do gol sul, e quando o Dudu começou a subir de produção, por duas, três vezes, o grupo de torcedores começou a gritar, fica Dudu, fica Dudu, fica Dudu. É claro que o Dudu ouviu isso. Eu estava na tribuna de imprensa, que é mais longe, e o Dudu também ouviu. Isso tem uma importância para ele. Claro que tem. Outro aspecto que eu acho que dá para contar, que a gente contou semana passada, a gente na quinta-feira falou aqui, e na sexta-feira a gente tem o... Hoje, primeiro, eu falei que tinha uma possibilidade de Dudu por Gabigol, e que depois cresceu. Mas a informação que eu tenho, além dessa questão do Dudu ficar incomodado em ser moeda de troca, é que o Flamengo não estava muito disposto, pelo menos no início da história, no meio da semana passada, a oferecer um contrato de três anos para o Dudu. O Dudu tem um ano e meio de um contrato com o Palmeiras, e ele pode perfeitamente cumprir esse contrato, e certamente, no final desse contrato, uma parte da torcida, como aqui ontem grita o Dudu, pedirá para ele renovar por mais um ano, por mais um ano e meio, por mais três anos, vai saber. E no Flamengo? Ele jogaria no Flamengo, como na nossa enquete pergunta, enquete criada pelo Hernan, se ele não jogar no Flamengo, daqui a um ano e meio, acaba o contrato e ele vai embora. Simples assim, para procurar emprego. No Palmeiras, uma parte da torcida vai pedir a permanência dele. Então, se você trocar Dudu por Gabigol, oferecendo três anos de contrato, dois, é um cenário. Se você trocar Dudu por Gabigol, o Palmeiras dando três anos de contrato com o Gabigol, e o Flamengo dando um ano e meio de contrato com o Dudu, nem eu que sou mais bom. Uau! Amém.